O ano era 2013 e o Santa Cruz estava sendo campeão da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o artilheiro foi Assisinho, atacante do Fortaleza, com 11 gols marcados. Apesar da artilharia, o atacante nunca tinha sido campeão em sua carreira. Mas depois disso, ele venceu três títulos que tem em sua trajetória, porém nunca brilhou como brilhou no Fortaleza. Hoje ele é jogador do Guarani de Juazeiro. E é isso, galera. No vídeo de hoje, nós vamos te contar o que aconteceu com os dez últimos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro. Será que algum deles conseguiu jogar a Série A? Ou foi lá pra Europa atuar em algum grande time por lá? Ou será que algum deles também conseguiu jogar em algum gigante brasileiro? É isso, no vídeo de hoje eu vou te contar. Meu nome é Alvin e bora pro vídeo. Meta de like do vídeo de hoje é de mil likes pra gente poder fazer esse vídeo, só que com a Série B, hein? No ano de 2014, o campeão da Série C foi o Macaé. E o artilheiro foi Ítalo, jogador na época do Guarani de Juventus, com 12 gols. Depois disso, ele jogou em alguns clubes da elite do futebol brasileiro, como por exemplo, o Atlético Paranaense, São Paulo Bragantino. E teve rápida passagem pelo Bahia. Ele tem dois títulos na carreira, inclusive venceu a Série B em 2019 com o Bragantino. Hoje, ele está na Ferroviária. Em 2015, o grande campeão foi o Vila Nova. E o artilheiro veio da portuguesa com o Guilherme Queiroz, que marcou 12 gols. Ele jogou na elite do futebol brasileiro no ano seguinte com a camisa do Figueirense, mas o clube acabou sendo rebaixado. O jogador tem dois títulos na carreira e hoje é atleta do Brusque. Em 2016, foi a vez do Boa Esporte levantar o troféu e a artilharia ficou por conta de Jones Carioca, que jogava no ABC e fez 12 gols. Depois disso, ele foi vendido para o Gereço Espor da Turquia, mas as coisas não deram certo por lá. E ele voltou ao Brasil para vestir dessa vez a camisa do Havaí. Jones tem três títulos na carreira, todos eles títulos estaduais. Hoje, ele está no americano do Rio de Janeiro. No ano de 2017, quem foi campeão da terceirona foi o CSA. E o artilheiro foi Rafael Grampolla, que marcou 13 gols com a camisa do Joinville. Depois disso, ele vestiu a camisa de mais de 10 times, porém, nesses 10, fez 15 gols e não repetiu nem de perto o que fez com a camisa do Joinville. Ele tem apenas um título em sua carreira, o Campeonato Brasiliense. Ele está no Ipatinga hoje em dia. Em 2018, o Operário Ferroviário foi campeão da Série C e o artilheiro foi Caio Dantas, que na época vestia a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto e marcou 11 gols no torneio. Depois, ele passou pelo Cuiabá, Água Santa, Náutico e também o Criciúma. Ele tem 4 títulos na carreira e está de volta ao Botafogo de Ribeirão Preto. E antes de contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da Estrela Bet. Clique agora no link que está na descrição desse vídeo e ganhe até 200 reais em bônus. Pra fazer aquela fézinha na Série C. Lembrando que esse site é proibido pra menores de 18 anos. Jove sempre com responsabilidade. Agora, bora voltar pro vídeo. Chegamos ao ano de 2019 e o campeão foi o Náutico. Mas naquele ano, tivemos 3 artilheiros. Foram eles Luiz Eduardo do São José, Salatiel Júnior do Sampaio Correia e Negueba do Globo Futebol Clube. Todos com 8 gols. Luiz Eduardo continua no São José, Salatiel está no Botafogo de Ribeirão Preto e Negueba é jogador do Mirassol. Negueba que inclusive foi campeão da Série C no último ano. Em 2020, foi a vez do Vila Nova levar o troféu da Série C e o artilheiro veio do Brusque. Thiago Alagoano marcou 12 gols. O jogador continuou em alta na temporada seguinte com a camisa do clube e em 2022 estava no Criciúma e agora está de volta ao Brusque. Thiago tem 5 títulos na carreira e em 2019 foi campeão da 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2021, foi a vez do Ituano ser o grande campeão da 3ª Divisão. E o artilheiro foi Quirino, jogador do Ipiranga com 10 gols. Ele estava no Grêmio Novo Horizontino e agora é jogador do Ituano. Quirino já venceu 5 títulos na carreira e foi campeão da 4ª Divisão em 2017 e também da Série C em 2018. Fechando a nossa lista de hoje, o campeão da Série C na última temporada foi o Mirassol. E o artilheiro foi Alex Henrique, jogador do Aparecidense com 12 gols marcados. Ele continua no clube até hoje. O jogador tem um título na carreira, o da Série D de 2021 com o Aparecidense. E você, quer recordar com a gente os 10 últimos artilheiros das outras divisões do Campeonato Brasileiro? Então deixa o seu like e também deixa aqui nos comentários qual divisão você quer ver aqui no nosso canal. Se você assistiu o Camisa 10 hoje pela primeira vez e gostou do nosso conteúdo, não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo por aqui o YouTube vai te avisar. Se você já nos acompanha, muito obrigado pela sua presença, mas também não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.